Estava a ir para o exame e o diretor da escola veio-nos dizer que não havia exame e não vamos ter exame. Esta greve é importantíssima porque é imprescindível defender a escola pública, defender um ensino de qualidade e porque estamos a defender o futuro dos nossos alunos. Efetivamente, com o aumento do horário de trabalho dos professores, o aumento da idade de reforma, a retirada das horas da direção de turma da componente coletiva, o ensino irá de certeza piorar. Os nossos alunos passarão a ter um ensino de muito pouca qualidade, as turmas estão a aumentar cada vez mais, não há condições de trabalho e, portanto, nós nunca, nunca, nunca pensámos em prejudicar os nossos alunos. Bem pelo contrário, os nossos alunos estão a ser prejudicados por aquilo que este governo está a fazer à educação. Achamos isso inadmissível. O fato de haver turmas com vários alunos e os professores serem despedidos, andarem 14 anos assaltados de escola em escola, não achamos isso correto. O aumento do número de alunos por turma, que já tinha começado a acontecer, e que vai aumentar, leva, de facto, à degradação do processo de ensino-aprendizagem. E, portanto, é por isso que nós estamos em luta. Por nós e pelos nossos filhos, nossos netos, os nossos alunos. Penso que esta greve, para mim, baralha-me um pouco a questão da especulação que se jurou à volta desta situação toda. Compreendo a parte dos professores, apoio, devem lutar pelos vossos direitos. Enquanto aluno, foi um bocado confuso para mim, mas estou preparado e pouco ao ver. Se não for hoje, há de ser no outro dia. Eu apoio a vossa posição e lutei pelos vossos direitos. Aqui, para Sintra, já temos resultados. Mais de metade dos exames não se realizaram. A escola Padre Alberto Negro, por exemplo, achou que nenhum exame foi lá realizado. Aqui nesta escola, ali ao da Câmara, que faz parte do agrupamento, em 26 salas que iriam ter exames, apenas 10 funcionaram. O que se conclui é que a adesão, pelo menos nestas escolas, foi superior a 90%. E ainda preciso realçar que isto foi-se com a necessidade de chamar o pessoal da direção, das CAPES, porque senão muito menos seriam assegurados. Eu queria só, em nome do Bloco de Esquerda, apostar-vos a nossa solidariedade e dizer-vos que se todas as escolas forem como esta, com esta solidariedade grande entre os professores e com os alunos também que vemos aqui. Bem, o ministro Crato era hoje que caía e faço esporte também. Portugal precisa de escola pública, precisa de qualificações, precisa de dar uma ideia de futuro a toda a gente hoje. E esse é o papel essencial dos professores. Os professores são a sustentação do que pode acontecer no nosso país daqui para a frente. E por isso é tão importante. Juro que nesta escola estão de absoluta parabéns, mas acho que os professores em todo o país também estão de parabéns porque o Governo apostou tudo numa guerra entre professores, pais e alunos e perdeu. Independentemente dos resultados de hoje da greve, nós sabemos que o Governo já perdeu porque não conseguiu essa guerra. Porque os pais e os alunos sabem que os professores estão a defender a escola pública. Estão a defender o seu posto de trabalho, mas também estão a defender a capacidade dos alunos de terem escola pública com qualidade. Aplausos